Fernandópolis, vista por cima Chamada carinhosamente de cidade de progresso, capital das águas quentes ou capital da moça bonita, Fernandópolis é uma cidade considerada de tamanho médio, tendo 549,797 km² para abrigar quase 70 mil habitantes. De clima agradável e tropical, tem pontos turísticos que atraem não só a população da micro região, que abrange sete municípios, mas de diversas partes do país. O Água Viva é o primeiro termas da América Latina há 41 anos, é uma das referências turísticas da região. No mês de maio, há 53 anos, acontece a exposição agroindustrial, uma das maiores do país. A Orquestra de Sopros de Fernandópolis, além da Orquestra de Violeiros de Fernandópolis, diversas companhias de teatro demonstram o quanto a cultura na cidade é muito rica. O Centro Cultural Mercial Viscardi é um dos pontos mais utilizados para demonstração das atividades realizadas. Neste mesmo prédio, encontra-se a Biblioteca Municipal, onde estudantes têm um vasto acervo, tanto em material didático, cultural e virtual. Na educação, Fernandópolis possui diversas instituições profissionalizantes e duas de nível universitário. Desta forma, estudantes de diversas partes do país se abrigam no município. São 60 cursos de graduação que o município oferece. Fernandópolis foi fundada em 22 de maio de 1939. Em 1938, Carlos Barozzi fundou o patrimônio que levou o seu nome, mais tarde denominado Brasilândia. Próximo a este núcleo, Joaquim Antônio Pereira determinou o levantamento topográfico de uma área destinada à implantação do patrimônio Vila Pereira, tendo erguido um cruzeiro no ano de 1939 e construído uma capela, mais tarde demolida para a construção da Igreja Matriz. Em 1943, as vilas receberam a visita do interventor federal, Fernando Costa, que governou o estado de São Paulo entre 1941 e 1945. Por sugestão destes, os fundadores uniram as vilas, dando origem a Fernandópolis, cujo nome foi escolhido em homenagem ao interventor. Em 30 de novembro de 1944, Fernandópolis foi levada a distrito do município de Tanabi. Em 1 de janeiro de 1945, o distrito foi levado a município. De 1945 a 1948, o município era formado pelos distritos de Fernandópolis, Jales e Pedranópolis. Hoje, Fernandópolis é uma cidade economicamente agrícola, comercial e também industrial. Dos estabelecimentos econômicos, 44% pertencem ao setor comercial. 27% estão no setor de serviços e 5% no setor industrial. Porém, o setor de serviços é responsável pelo maior número de empregos formais, isto é, 39% do número de vagas. Apesar da importância da indústria e comércio na economia regional, a agropecuária ainda é a principal fonte de dinamismo econômico. A renda que movimenta o setor de comércio e serviços do município é proveniente da agricultura do município de Fernandópolis. A produção agrícola do município e região está concentrada em culturas temporárias, com amplo destaque para o cultivo da canha-de-açúcar, representando cerca de 44% do total da área cultivada. Dentre as culturas permanentes, a laranja e outros cítulos são responsáveis pela maior parte do valor gerado. É também de grande importância para a região na bovinocultura, de corte e também de leite, atividades que atingiram conjuntamente mais de 23% do total do valor da produção agropecuária. Mas, desde quando nossa cidade pode ser vista por cima? Em 1954, surge o Aeroclube de Fernandópolis. Na época, com pistas de terra e com o tempo, a entidade só cresceu. Sua localização foi alterada para uma área maior, favorecendo um aumento significativo do comprimento e largura da pista de pousos e seu pavimento foi alterado para o de asfalto. Muitos empresários já utilizaram o aeroporto, como o famoso Rolim Amaro, fundador da companhia aérea mais tradicional na aviação brasileira. E até hoje, muitos desfrutam da boa localização, das facilidades de infraestrutura e abastecimento. Todo dia 5 de maio é comemorado o Dia do Expedicionário Brasileiro. A cidade de Fernandópolis nomeou sua principal avenida, homenageando os expedicionários. A Força Expedicionária Brasileira, conhecida pela sigla FEB, que foi a Força Militar Brasileira de 25.334 homens, que lutou ao lado dos aliados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Constituída inicialmente por uma divisão de infantaria, acabou por abranger todas as forças militares brasileiras que participaram do conflito. O destacamento adotou, como lema, a cobra está fumando, em alusão ao que se dizia à época que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A importância da participação dos pracinhas brasileiros nas operações militares em território italiano, especialmente na tomada de Monte Castelo, rendeu aos soldados a aura de heróis. Entre muitas homenagens prestadas ao final do conflito, a principal artéria da cidade de Fernandópolis receberia, em 30 de junho de 1961, o nome de Avenida Expedicionários Brasileiros. Essa avenida, até hoje, é a mais movimentada da cidade. Afinal, é através dela que chega o fluxo de visitantes que aportam a Fernandópolis pela rodovia Euclides Acunha ou de cidades como Macedônia e Mirestrela via rodovia Antônio Faria. É também a ligação com o Shopping Center, o Clube Casa de Portugal, e a Avenida Augusto Cavalim, que demanda ao Parque de Exposições, bem como a Afonso Cáforo, que leva a Santa Casa referência de mais de 20 municípios. Nessa via, de exatos 2,9 quilômetros, foram instalados empresas importantes para a economia do município. Fernandópolis possui uma segunda avenida que, ao longo do tempo, foi se transformando na segunda mais movimentada da cidade. Você certamente já passou por ela ou simplesmente viu algum endereço situado na Avenida dos Arnaldos, que também é conhecida como Avenida 4. Ela é a principal via de acesso de vários bairros ao centro da cidade. Francisco Arnaldo da Silva é o personagem responsável por nomear esta avenida. Conhecido por ser extremamente sério, rígido, correto, seu apelido em vida não poderia deixar de ser coronel. Tal alcunha faz parte até mesmo da momenclatura de uma escola que existe em sua homenagem, a MF Coronel Francisco Arnaldo da Silva. No entanto, vale lembrar, Francisco jamais teve ligação com a polícia. A avenida, nomeada como dos Arnaldos, representa o fato de Francisco ter trazido sua família para Fernandópolis, fazendo a homenagem se estender a cada um de seus familiares, que foram fundamentais para a história da cidade. Além de ser um importante centro comercial, a Avenida dos Arnaldos possui a unidade de pronto atendimento, a UPA, além de escolas infantis, religiosas e dá acesso a um dos mais jovens professores bairros, o bairro universitário. Há 40 anos, esta avenida, devido ao grande movimento que possui, ela foi transformada em avenida de mão dupla. Um dos pontos de lazer saudáveis da cidade é a Praça João Pedro Azevedo. Neste local, as famílias levam os filhos para se divertirem em uma agradável área de lazer. A praça recebe o nome do menino João Pedro Azevedo, muito conhecido na cidade e que, lamentavelmente, faleceu depois de uma luta contra a leucemia. O pai do menino, Cláudio Azevedo, mesmo após a morte do filho, permanece na luta promovendo palestras, visando conscientizar quanto à importância da doação de órgãos. Dentre as principais avenidas da cidade, não poderíamos deixar de citar a Avenida Líbero de Almeida Silvares. Como símbolo de paz entre as duas vilas, Brasilândia, a Vila Minguante, e Pereira, a Vila Progressista, foi criada a Avenida Líbero de Almeida Silvares, uma das mais importantes avenidas da cidade. Importante não só pelo fato de ser um eixo comercial da cidade, mas por toda a história que fez com que ela chegasse a ser o que é hoje. A Olho Nu parece apenas uma longa avenida de mão dupla, com uma ciclovia ao centro em homenagem a Astro Gil do Marques de Oliveira, ou simplesmente o inesquecível Barbeiro da Bicicletaria. Desde 2012, essa ciclovia é uma alternativa à prática de ciclismo e caminhadas na avenida, que dá acesso ao bairro Brasilândia. Na Líbero, dezenas de casas de comércio, quarteirões e cruzamentos que se interligam, mas quem opta por conhecê-la se vê diante de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. São 14 quarteirões com aproximadamente 100 estabelecimentos, entre bares, lanchonetes, farmácias, postos de gasolina, quitanda, supermercado, churrascaria, pet shops, entre outros. Mas a cidade de Fernandópolis, há 25 anos, tem um dos maiores centros de compras da região, o Shopping Center Fernandópolis. Inaugurado no dia 26 de setembro de 1996, este conglomerado é um dos maiores empreendimentos da região noroeste do estado. O grande sucesso da inauguração se repete dia a dia, onde milhares de consumidores são visitantes, mantendo um fluxo médio de 50 mil pessoas por semana. Localizado estrategicamente na interseção das rodovias Euclides da Cunha e Água Vermelha, o Shopping Center Fernandópolis está pronto para acolher grandes investidores devido à sua opulência e fácil acesso, uma vez que três grandes estados da federação, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, estão na sua área de influência. Afastado da concorrência de outros centros comerciais, ele atende uma população superior a 600 mil habitantes. Contando com estacionamento, com mais de 23 mil metros quadrados e mil vagas, sendo 250 cobertas, postos de abastecimento e combustíveis, salas para convenções, oito quiosques, 66 lojas, restaurantes, choperias e diversidade de fast foods, duas salas de cinema, bancos eletrônicos, praça de eventos e um supermercado âncora. Este centro comercial é um dos motivos que movimentam o fluxo de população na cidade de Fernandópolis. Cantada por duplas sertanejas, inspiração para diversos poetas, Fernandópolis recentemente recebeu essa declaração de amor do professor Antônio Gubet Genova, ou simplesmente o Toninho de Geografia, que, recluso durante a pandemia, fez mais uma homenagem à terra cuja padroeira é Santa Rita de Cássia. Neste momento singular, em sólido. Quanto o medo nos rouba a alegria. Escondidos e reclusos em nossos lares, nós tememos a terrível e assustadora pandemia. Carentes, inseguros, tensos e preocupados. Buscamos paz e tranquilidade ao nosso coração. Somente na Senhora, ó Rita de Cássia, encontramos a calorosa e verdadeira proteção. Senhora soberana das causas impossíveis, Tenha por todos nós plena e ampla compaixão. Ilumine nossos cientistas e nossos médicos, para que eles encontrem uma ou outra solução. Padroeiro e madrinha de nossa querida cidade, hoje é seu belo, rico e esplendoroso dia. Mesmo com nossa Santa Igreja fechada, louvamos a Senhora com muita alegria. Pedimos que suas lindas rosas abençoadas nos tragam luzes, serenidades e esperanças. Dê a todos os seus afilhados um futuro próspero, em especial às nossas singelas e belas crianças. Que a luz da solidariedade e da fraternidade, junto a uma grande e importante determinação, elimine Santa Rita, toda e qualquer dificuldade de nossa amorosa e amável população. Então, caminhando com seus históricos passos, chegaremos juntos ao reino de nosso Senhor. Fonte de toda justiça e de toda glória, misericórdia, bondade, sabedoria e pleno amor. Antônio Rubens de Gênova Fernandópolis, Vista por Cima Canal 10 Música 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 Música